Mas por que que a frase o mapa não é o território acaba sendo muito importante? E por que que muitas pessoas acabam não entendendo essa frase e falam bobagem? Tem gente que acha que mapa não é o território é pra justificar a pessoa que é antivacina, que é pra justificar pensamento envolvendo terra plana, não é? Não, tem nada a ver. Na verdade, o mapa não é o território envolve um outro tipo de elemento. Na verdade, quando o Korzybsk, em Science and Sanity, na Ciência e Sanidade, fala do mapa não é o território, ele tá usando o termo mapa não é o território de forma parecida como o Buzilar, que eu até comentei lá no vídeo do Matrix, que é aquela ideia que a gente não interage com a realidade externa, e a gente interage a partir de símbolos, a partir de representações. Era isso que ele queria dizer. Só que na PNL, devido à influência da psicologia humanista, o mapa não é o território, na verdade, se conecta a um elemento central da psicologia humanista na terapia, que é a aceitação positiva e incondicional. Quando a gente fala o mapa não é o território, a gente tá dizendo o seguinte, olha, as pessoas criam conflitos porque elas têm mapas diferentes da realidade. Imagina os mapas de alguém que nasceu na periferia, no ambiente fragilizado, o mapa de alguém que nasceu na zona sul, o mapa de alguém que é militar, o mapa de alguém que é médico, o mapa de alguém que é professor. Cada experiência de vida vai ter suas próprias eliminações, distorções e generalizações. E aí vai vir aquela necessidade de aceitação positiva e incondicional. Porque se na terapia surge um confronto de mapas muito intenso, surge um conflito tão grande envolvendo mapas, tão grande, tão grande, tão grande, que pra ter aceitação positiva e incondicional, eu acabo precisando completamente de entender que o mapa não é o território e entender que, na verdade, aquela pessoa tem mapas que são incompatíveis com os meus e que eu tenho que aceitar no contexto terapêutico, aceitar as ideias do outro sem julgamento, pra poder criar empatia, criar conexão. Observa que não faz sentido levar essa questão do mapa não é o território pra uma discussão envolvendo ciência. Tem gente que faz isso, né? Eu falo, por exemplo, olha, não temos nenhuma evidência de que a homeopatia funciona. E realmente não tem, né? Na verdade, a homeopatia funciona, sim, funciona, mas funciona devido ao efeito placebo. A homeopatia não funciona devido a outros elementos. Não. Na verdade, não tem nada de bioquímico, não tem nada de energia, não tem nada de memória da água, não, nada disso. A homeopatia funciona por conta, única e exclusivamente por conta do efeito placebo, que é um efeito importante, inclusive. Só que não tem a ver com a propriedade bioquímica da água. Aí eu falo isso, as pessoas vão chegar aqui no canal e falar assim, ô Rodrigo do canal noticioso, tira o Alberto, que o Alberto não entende, não aceita as crenças das pessoas. Porque o mapa não é o território. Não tem nada a ver. Porque quando eu estou falando de ciência, não tem que falar de mapa não é o território, porque, claro, a ciência não é realmente o território. A ciência é o modelo explicativo do mundo. Mas a ciência vai trazer o modelo explicativo do mundo que é mais adequado. E não tem que discutir, não tem que entrar em debate, envolvendo temas científicos e trazer coisas que são tiradas de qualquer lugar, entendeu? Só que, se eu estou em um ambiente de terapia e meu cliente, por exemplo, é terraplanista ou ele é antivacina, eu não vou chegar acusando. Por mais que tenhamos muitas evidências científicas envolvendo vacina, envolvendo a esfericidade da Terra. Na verdade, em formato geóide, né? Que é a laranja aí achatada nos polos. Então o mapa não é o território, na verdade, vai nos trazer essa ideia, vai nos trazer essa concepção de que, na verdade, aquilo que a gente sabe do mundo sempre vai ser distorcido, sempre vai ser falho. Mas que, no contexto de terapia, é importante que a gente entenda que os mapas vão ser distintos para poder ter uma aceitação positiva e incondicional. Mas daí a falar que eu estou concordando com o pensamento anti-ciência não faz sentido, né?